E aí meus manos, vocês estão bão? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal e hoje vamos para mais uma análise! E vai vendo, vamos analisar hoje Rihanna no Superbom 2023! Manos, presta atenção, primeira vez a Rihanna aqui no meu canal, admito que não é uma artista que eu conheço muito, mas muita gente já me pediu, hoje eu vou fazer um compilado das principais partes da apresentação dela e que são passíveis de uma análise se tratando de técnica vocal e eu pretendo continuar analisando ela. Acredito que ela seja uma artista dotada de qualidades técnico-musicais, técnico-vocais, ela também dança pra caramba, mas pra isso vocês precisarão me ajudar, então vocês terão que enviar links dos vídeos delas mais insanos assim pra gente poder fazer uma análise bem legal aqui, fechou? Antes da gente iniciar nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, ative as notificações pra você não perder nenhum conteúdo, já vai deixando o like aí. Mano, eu tenho certeza que essa mulher acabou com tudo nessa apresentação, mas vamos analisar pormenorizadamente. Lembrando que se você é cantor ou deseja se tornar um cantor, entre em nosso grupo do Wattes. Lá os participantes têm acesso a aulas exclusivas de técnica vocal e também participam de aulas ao vivo, onde eu abordo os assuntos que eles mesmos propõem nas discussões do grupo. Se você quer aprender a tocar violão pra valer, o link do meu curso está aqui na descrição do vídeo. Firmeza? Vamos lá! Hum, entendi. Ela está gestante. Hum, isso vai ser interessante. Eu sempre achei a voz dela muito peculiar. Nas poucas músicas que eu ouvi dela, os ajustes que ela escolhe usar, tipo, são muito emblemáticos, tá ligado? Você ouve, você... Hum, Rihanna. Meu, olha essa estrutura. É sacanagem, né, mano? Presta atenção no que eu vou falar aqui. Olha esse movimento que ela acabou de fazer. Ela se agachou, cara. Muitos professores defendem que não. Para cantar, para bem cantar, você deve usar o seu apoio, o seu diafragma. Sendo assim, você tem que estar sempre numa postura ereta. A gente precisa atualizar as informações, tá ligado? Existem vários tipos de respiração e um tipo específico que não compromete as movimentações que você deseja fazer. No caso aqui, veja bem, se o apoio, a barriga para frente, por muito tempo foi ensinado dessa forma, tá? E ainda é, por muitos professores, expandir a musculatura abdominal para frente, tá ligado? E nisso ocorre uma movimentação também do diafragma e blá 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 blá, que facilita a tua respiração. Ou melhor dizendo que é a respiração correta de se fazer. Como então que a Rihanna está no gestante com uma criança em seu útero, ou seja, com um baita de um barrigão, e ainda agachada consegue cantar. Então, muitos professores precisam passar por um processo aí de atualização, tá ligado? Porque tem muitos que, nossa, abominariam isso que ela está fazendo. Não, isso aí não é correto. Isso atrapalhou o seu apoio, blá 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 blá. Tá ligado? Muito relevante isso aqui, cara, pra se falar. Playback? É isso mesmo? Porque ela não canta nessa parte, ó. Playback? Não estou julgando. Apenas desejo saber a verdade. Aqui, de novo, aparece ela cantando sem estar com o microfone na direção da boca, ó. Agora, ó. Essa nota que ela fez aqui é muito difícil de se fazer, porém, difícil de se fazer em determinados ajustes. Da forma que ela canta, ela canta com o trato vocal um tanto encurtado. As estruturas que nós temos aqui dentro da boca, a laringe, palato, língua, ela vai estreitando, vai aproximando essas estruturas, fazendo com que o som dela soe mais metálico, tá ligado? E, além disso, ela não ativa completamente a prega vocal. Então, é um som que engana. Já falei disso em outros vídeos. Ele não está ativo, não é uma voz ativa. Mas também não está mole, não está uma voz passiva. Justamente porque ela tem uma equação aí, o tanto de pressão subglótica que ela manda, o apoio, certo? A coluna de ar, a força, o nível, o volume dessa coluna de ar. O quanto de massa que ela recruta na prega vocal. E, por conta dessas estruturas estarem aproximadinhas, o resultado disso tudo é a voz dela que nós ouvimos. Entendeu? É, eu tenho que concordar que a mina é ousada. Se essa nota foi ela mesma que fez, eu digo, sem ser no playback, pô, está de parabéns, mano. Está um ajuste um pouquinho mais firme e constante, né? A voz dela não está oscilando. Por isso que está dando a impressão, assim, que está muito, muito, muito playbackzão, tá ligado? Olha, esse esqueminha aqui mesmo. Está muito com cara de CD. Mas... Não dá para ter 100% aqui de assertividade. Beleza? Nós teríamos que perguntar para o técnico de som ou para a própria Rihanna. Gestante com todo esse gingado. Vai vendo. Aquele esquema, tem que saber se ela está cantando. Mas a voz está processada demais, meu. Olha, um detalhe. Deixa eu falar a respeito dessa posição dela aqui, olha. Novamente, seria condenada por muitos pedagogos, cara. Muitos professores diriam, não, isso aqui, olha, o que ela fez comprometeu a respiração dela e tal, tal, tal. Meu, se vocês virem alguém falando isso, corre mais rápido e para o lugar mais longe que vocês puderem da pessoa que estiver falando isso. Ela está no controle do que ela está fazendo, meu. Bom, se você assistiu o meu vídeo até aqui e já me segue, já conhece como funciona os meus vídeos, você sabe que meu canal tem um teor educativo e eu estou aqui para falar das técnicas vocais. Analisar a performance vocal do cantor. Meu canal é para essa finalidade específica. Firmeza? Espero que você goste. E se por acaso isso te incomoda, eu sinto muito. Aqui está parecendo que é a voz dela mesmo, sabe por quê? Por causa da explosão labial que rolou aqui, tá? By, by side. Se eu não me engano, foi nessa parte. Percebe um puf, puf, no microfone, ó. Escutou? Aqui parece que é a voz dela real. E que troca maravilhosa que ela fez de prega ativa para prega passiva. Vamos ouvir de novo. Gostei, é que eu gostei, ó. Sacou? De novo, fez a troquinha da prega ativa para prega passiva. Legal, meu. Estou falando, mano. Eu não conheço tanto essa mina, só que eu sei que ela sabe o que ela está fazendo. Invejável. Escutou esse solinho de guitarra? Não sei se você conhece Carlos Santana. Tem uma música chamada Maria Maria, se eu não me engano. Vou até colocar aqui, ó. Escuta, ó. Sacou? Não sei o que rolou aí. Se foi plágio ou se quando foi lançada essa música da Rihanna, que tem esse solinho de guitarra, teve uma autorização do Santana. Se foi o próprio Santana, não sei. Só sei que é igual. A Rihanna, ela aproveita desse sonzinho mais, assim, ó, estridente, que ela alcança em alguns fonemas da voz dela. Ela traz isso para outras palavras que não requerem, tá ligado? E isso faz a voz da Rihanna. Algumas palavras requerem que a gente utilize dessa nasalidade, mas não são todas. E o que ela faz? Ela pega esse sonzinho que foi gerado para produzir certos fonemas e transforma ele num ajuste e usa para as outras palavras que não precisam dele, tá ligado? Então, isso vai fazendo a voz da Rihanna ser a voz da Rihanna. Ó, essas notinhas que ela fez aqui embaçadas demais, meu. Mas eu queria ver se era ao vivo, né, mano? Aqui parece que tá a voz real. Agora nós estamos vendo a banda. Ó, explosão labial que eu falei para vocês. Agora tá ao vivo, ó. Um outro detalhe muito interessante para falar da Rihanna é que ela canta de uma maneira que parece que ela está bêbada. Como assim? Ela não dá tanta ênfase em certas consoantes. Não dá ênfase em certas consoantes, fica módulo com o cérebro de falar. Olha a diferença de você falar bê-ba-do, bê-ba-do. E o bêbado falando bêbado seria bêbado, bêbado. Tá vendo? Tá mais mole. Não tô falando agora da prega vocal mole, tô falando da questão aqui dos lábios, toda a articulação que rola. E aí ela tem isso como marca também registrada. Parece que ela tá cantando meio bêbada. Entenda o que eu tô falando? Parece. É a sensação, é a impressão, tá? Sei que tem alguns artistas espalhados aí pelo mundo que cantam, não sei se bêbados, mas bebendo durante a performance. Mas não a ponto de comprometer a técnica vocal. Como eu mencionei da questão aqui articulatória, fica módulo, entendeu? Umbrella? Um arranjo diferente. Eu conheci a Rihanna através dessa música, pra vocês verem, cara. Faz muito tempo, né, meu? Agora ela tá com cara de ao vivo, mano. Essa música não podia faltar, né, mano? Não sei, pelo menos pra mim, pra mim, que não conhece tanto a Rihanna. Essa é uma das canções, assim, mais marcantes. Veja bem, pra mim. É só a minha opinião. Opa! Se foi ela que fez isso aqui, ó. Se foi ela. Óbvio que foi ela. Você entendeu, né? Se foi ela ao vivo, se foi ela no playback. Olha os níveis de passividade que ela trabalha na prega vocal dela. Olha, tá bem molinho, bem fraquinha a voz, sabe? Soprou essas vezes. E às vezes, mesmo passiva, ela coloca um pouco mais de intensidade. Mas não chega a ativar. Permanece passiva. Ou seja, ela controla níveis de passividade. Pécnicas vocais. Ó, o vivão. Mano, fica muito evidente essas explosões labiais. É som de B e de P, ó. Tá? Isso aqui nós chamamos de explosão labial. Muito rapidamente aqui teve um fry. Não sei se você escutou. Percebe que ela não somente lança a mão desses ajustes que eu falei pra você. Que tem mais estridência. Mas também tem hora que ela usa ajustes do qual ela amplia os espaços dentro da boca. Dentro do trato vocal. E aí a voz fica mais escura. Escura. Tá? Voz escura. Voz clara. Brilhante. Estridente. Voz escura. Sacou? Cara, ela acariciando a barriga dela. Que da hora, né, mano? É isso que eu falei. A voz dela engana. Parece que tá ativa. Ativa assim. Forte. Ei. Ah. Não tá. Mas também não está uma voz passiva. Totalmente passiva, entendeu? Ela consegue encontrar um meio termo cá. Isso é legal. É o que eu falei da voz mais escura. Percebeu aqui no finalzinho? E ela fica jogando assim a voz dela pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Entendeu? Outro detalhe. Lembrei aqui pra mencionar pra vocês. Ela canta às vezes, às vezes, com a articulação bem travada. Tá ligado? Os dentes semi-cerrados assim, ó. Tá ligado? Tá ligado? Um ponto interessante pra gente falar. A mulher tem que ter uma coragem para estar em uma plataforma suspensa. Pensa assim, ó. A vida dela está em risco. Questões de segurança. E não somente a vida dela, mas do bebê. Entendeu? Ela é ousada. Ó que legal esse ajuste que ela tá usando aqui, ó. Mas tá bem baixinho. Não sei porquê. Ó. E ó, deu. Presta atenção aqui, ó. Escutou? Você é doido, meu? E nem parece que ela cansou. Então, veja bem. A Rihanna é um aglomerado de técnicas vocais, cara. Ela tem uma baita de uma coleção. Como vocês viram eu mencionando. Tem hora que ela articula bem. Tem hora que ela fica com a articulação mais trancada, mais travada. Isso é a escolha dela. Pra fazer a voz dela soar do jeito que ela quer. Ela também sabe como trabalhar com a voz clara e também com a voz escura. Ou seja, eu falei, mano. Falei. Essa mulher, ela sabe o que ela tá fazendo. Sabe o que ela tá fazendo. Eu quero muito analisar outros vídeos dela. Outras performances ao vivo. Pra isso, eu vou precisar que vocês enviem pra mim. Aonde? Que vocês vão enviar? Aqui, ó. No Instagram. Fica aparecendo o tempo todo. Do Bruno Padovani. O link do meu Instagram tá aqui na descrição também. Só clicar aí que você vai direto lá pro meu perfil. Manda via direct. E os primeiros que enviarem os links das músicas da Rihanna serão escolhidos pra eu fazer as próximas análises. A Rihanna chegou no meu canal e chegou pra ficar. Quero muito. Quero muito fazer mais análises dela. Eu acho ela uma artista muito interessante de dissecar, tá ligado? No sentido técnico vocal, claro. Eu achei essa performance sensacional. Meu, é super bom. É nível de super bom. Não tem como ser menos que isso. Surpreendente, cara. E a Rihanna estando gestante com todo esse pique admirável. Claro que essa é minha humilde opinião. Quero saber a sua. Deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E lembre-se, se você é cantor ou deseja se tornar um cantor, nem que seja pra você ficar cantando no banheiro. Entre em nosso grupo do Hades, né? De graça. Então aproveita. Firmeza? Quer aprender violão? Quer aprender a tocar as músicas da Rihanna? Eu posso te ensinar. O meu curso de violão online está aqui na descrição do vídeo. Por fim, se você deseja fazer aulas particulares de técnica vocal comigo, inicialmente você deve fazer uma avaliação vocal, onde eu analisaria as aptidões técnico-vocais que você já possui. Traçaria um plano para alcançarmos os seus objetivos. É isso, meus manos. Obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Fui! Fui!